Neymar mais próximo do retorno! A data FIFA começa hoje e ao final dela mais quatro seleções podem se juntar às 13 já classificadas para a Copa. Na América do Sul, Equador pode embolar a vida de Chile, Uruguai e companhia, enquanto na Ásia, Irã, Coreia do Sul e Arábia Saudita estão próximas da vaga. Se as quatro garantirem a vaga, vai sobrar só uma vaga direta para sul-americano e uma vaga direta para asiáticos. No mercado, Dembélé quer sair do Barça e, de preferência, nessa janela. O empresário do francês já teria conversado com Xavi e membros da diretoria que não impediriam a saída se for um bom negócio para todas as partes. A saída de Dembélé poderia abrir espaço para a chegada de Morata, desejo do clube catalão neste momento. Neymar está avançando na sua recuperação. O craque começou a fase de recondicionamento físico desde o início da semana e tem apresentado melhoras, mas ainda deve ficar de fora do jogo de domingo do PSG diante do Nice. Mas agora a chance é boa dele voltar no dia 6 contra o Lille e aí sim está pronto para jogar contra o Real no dia 15.